e sejam bem-vindos ao canal ônibus em trânsito quinta-feira dia 23 de novembro de 2023 pessoal fiquem ligados e prestem atenção que este vídeo é a título de curiosidade e informação e entretenimento sendo que o canal ônibus em trânsito não possui contato com nenhum dos veículos anunciados lógico nem com proprietários ou propostos dos anúncios desta publicação então vamos iniciar praticamente o quadro viagem de volta e hoje vocês vão acompanhar comigo só exemplares da linha diplomata uma linha que ficou notabilizada pelas linhas quadradas pelas formas histórias tão distintas dos veículos fabricados na época enfim anos final de anos 60 e até final dos anos 80 iniciamos quando de 1983 temos um nilson diplomata 2.40 aqui temos um chassi mercedes-benz o f1113 esse carro pertenceu à empresa reunidas isso aí rapaz empresa reunidas de transporte de caçador estado catarinense e observe um carro muito original temos ali o logo do danilson e também o repetidor de seta padrãozinho original de época sendo um carro 1983 já temos aqui as janelas retas é realmente veículo muito nostálgico observem comigo ali o painel de itinerário deve ser ali porto felicidade a cidade videira no estado catarinense esses veículos desbravaram o país em linhas interior e interior nas né partindo geralmente aí das capitais para cidades onde deviam ser é cidades distantes né onde na maioria das vezes os os trajetos deveriam ser em estradas sem pavimentação e locais estes que ainda possuíam a figura do trocador ou cobrador as suas linhas nesses itinerários de curta quilometragem porém de longa duração devido às dificuldades da topografia local um veículo que se apresenta em condições muito bem razoáveis observem só a lateral aqui o alinhamento do carro e essa mecânica pessoal utiliza esse chassi utiliza mecânica motor o m352 motor de facílimo reparo muito robusto muito ótimo custo-benefício como eu disse tratores da época e o painel trazido se mostra muito bem o para-choque ali rapaz é fácil conserto só dá uma lixadinha ali preparar e pintar o que preocupe não muito aquele próximo ali a tampa do bagageiro do último bagageiro um serviço de funelaria mas nada muito preocupante olha essas lanternas meu amigo o emblema da nilson tudo no seu devido lugar e do lado esquerdo conversa perfeitamente com o restante do carro no quesito de originalidade lá em cima nós temos as luzes de posição superiores detalhes marcantes de uma época ou época saudosa em que nosso país não sei se porque a gente era criança mas não tinha muito conhecimento não era tão ruim e corrupto como nos dias atuais tudo era mais simples tudo era mais fácil mais fácil não né mas de você das pessoas fazer a manutenção dos seus próprios veículos que isso aí deveria ser bem mais simples né pessoal o trato das pessoas o tempo era outro e vemos aqui esse painel de porta um retrato daquela época bem como o sistema de acionamento ali da porta rústico simples porém bruto é realmente para quem é saldozista e tem um certo apego sentimental adquirir um veículo desses tão tão nostálgico em dias como hoje o que me leva aí a pensar por que não fazer uma pintura padrão aí da reunidas da década de 70 resgatando esse exemplar e o canal ônibus em trânsito com quase 126 mil inscritos eu creio que tem força tem força para fazer aquisição de um exemplar como esse quem sabe esse mesmo e transformá-lo aí em reunidas com certeza pela integridade que se vê aí a fazer um carro digno do restauro e lógico do restauro e lógico do resgate olha esse painel de teto olha o detalhe rapaz aquelas telas de alto-falantes ali o detalhe das luzes de salão tudo ali com lâmpada incandescente ainda né o painel ali de painel de teto tá zero zero como diz outro e ali temos o módulo do passageiro com as luzes de leitura individuais os indicadores luminosos de poltronas e também o próprio conjunto de porta pacotes bonito e chega emocionar o assoalha genuíno do modelo a bancada também foi substituído somente o tecido mas por incrível mais incrível que possa parecer para o maior o maior ficcionista não desenharia a possibilidade de achar um tecido desse padrão original do padrão original mas tem olha que tem eu sei onde tem continuamos aqui admirando esse salão de passageiros é uma visita ao passado realmente só falta o revestimento que nesse caso observando-se em torno ali é deveria ser aquele revestimento padrão corvinho ou napa como se chamava antigamente e a visão do salão para o posto do condutor divisória parcial pois era um veículo fazia linhas interior anos e como eu disse tinha ainda é a figura do cobrador e precisava ficar mais fácil só movimentação entre o salão e lá na frente onde geralmente ele ficava posicionado junto ao condutor o painel de instrumentos a magnífica visão do passado muito distante instrumentos comando ali agrupadinhos padrão Mercedes-Benz o volante tá zero e o entorno do ladinho esquerdo comando para abertura e fechamento da na porta de serviço comando de acionamento pneumático dos limpadores de para brisa e até adicionar o alavancão então primeira para trás é símbolo dos 1113 e no caso aqui é um OF1113 o banco ali a para colocar um padrãozinho original né mas que tem tá aí olha o detalhe do sistema de abertura ali da da ventarola né para quem não sabe a ventarola é aquela pequena janelinha que temos ali onde direciona o fluxo de ar para o condutor vou comparar hoje rapaz aquele sistema de abertura dos ônibus de hoje bem melhor o capô do motor onde invariavelmente nós crianças de época sentávamos ali rapaz naquela inocência infantil né sem saber que até às vezes acabava atrapalhando o motorista e o nicho lá em cima do painel onde tínhamos o rádio toca-fita realmente um TKR quando era toca-fita muitas vezes apenas um rádio motor rádio é a viagem no tempo não tá custando muito caro não hein apenas 26 mil reais um valor irrisório meu amigo o carro está na região de videira estado catarinense e o proprietário já fez algumas melhorias como freio totalmente a ar e não é maçarico é um carro turbinado já e seguimos em frente o ano é 1988 já é uma geração mais recente porém não me agrada muito esse posicionamento dos faróis aí na vertical temos um diplomata da já é a linha como posso dizer mais atualizada aqui é um diplomata 310 o chassi dele é um o 362 provavelmente um veículo que sofreu aí reencarroçamento ele pertenceu a aviação santa cruz que adquiriu o modelo zero quilômetro indícios temos muitos de que o veículo algum tempo encontra-se ou acha-se encostado no mesmo lugar do ano 1988 para quem procura diplomata motorização traseira eu gosto de contar histórias aqui rapaz aqui é para quem gosta do canal e não é obrigado né assistir quem gosta de histórias gosta de um pouquinho de saudosismo eu lembro a aviação humo a rama por mais incoerente possa parecer tinha um exemplar desses no leito exato na linha curitiba humo a rama até no ano de 1988 um leito assim rodava no percurso motor dianteiro e o motorzão lá dentro do salão voltando aqui um carro muito alinhado e aí está exatamente esse exemplar quando ainda era da aviação santa cruz a título de informação e curiosidade está aí ele rapaz é um carro não é um carro icônico mas é um carro dificilmente encontrado nos dias de hoje meu amigo são 14 horas e 49 minutos de quinta-feira rapaz eu ainda nem almocei será que é difícil deixar um likezinho aí para ajudar o Fabiano tava vendo aqui olhando as métricas e números números aqui do YouTube rapaz eu tô começando a pensar aí que de repente eu tô investindo meu tempo em algo que não tá dando retorno viu rapaz menos de 10 por cento do pessoal que assiste os vídeos deixa seu like não sabe não enfim vou começar a pensar aí se realmente é conveniente a gente continuar com o canal se não for a gente já desde já agradece tudo pessoal todos vocês que assistem que gostam que comentam nos vídeos e daí provavelmente a gente vai tá fazendo aí quem sabe um vídeo aí uma vez por mês né enfim vamos lá continuamos aqui com o diplomata você vê rapaz é um carro bonito né lógico para quem gosta para quem não gosta deve achar um lixo mas eu creio que a maioria de quem assiste aqui acha o carro bonito janelinha reta olha só detalhe de uma história né uma página da história do transporte rodoviário do de ônibus no Brasil o painel trazer o que eu gosto é isso quando o proprietário manda bastante foto bastante informação do carro né tem seus detalhes talvez seja para choque de fibra diferentemente do mostrado inicialmente e tá aí não tem foi pois é parece brincadeira né é a gente elogiar já vacalhou com tudo não tem uma foto do interior fazer o que né não é anúncio do canal é atitude curiosidade e informação que eu tô apresentando para vocês e também comparação ele é o mesmo valor do ano 83 apresentado anteriormente ficou devendo foto não é anúncio do canal né pessoal quando é a gente pede para pessoa que vai anunciar e tenta fazer o melhor possível apesar de que a gente mágica não faz virando a página isso aí eu não sei se já vendeu deixou de vender eu sei que esse carro faz tempo que tá anunciado e eu tenho acompanhado isso aí eu acompanho quem pensa que não acompanho diariamente várias vezes até no dia e foi renovado o anúncio desse carro por isso que eu coloquei aqui para vocês ele é um diplomata 2.50 o ano dele é 1986 uma safra interessante porque ele fica ali no limbo entre a primeira geração né que a gente tem aqueles faróis posicionados ali no para-choque essa primeira geração e meia vamos falar por assim dizer com esses faróis posicionados aí na vertical o chassi da Mercedes-Benz temos aqui um 364R já traseiro foi colocado um sistema de ar-condicionado ali mas é um carro bem original viu algum tempo aí temos informação se veículo tá posse aí do pessoal da igreja como podem ver aí no painel de itinerário que inclusive se encontra original esse sim eu posso dizer que tem bastante imagem porque eu já andei vendo esse anúncio até acho que já passou aqui pelo canal algum tempo um bom tempo atrás viu não dá para ver se pelo retrovisor rapaz parece até que não tem vamos ver aqui é tem sim tem que ter né cara colocou umas luzes ali de caminhão o bocal do abastecimento de água do lado esquerdo engraçado né tem um monte de foto mostrando a placa ali o camarada colocou aqueles ramos de sei lá do que ali de folha de árvore né vamos dizer assim rapaz vai citar não tá muito alinhado esse carro pelo menos a parte de bicho traseiro ali tá estranha vidro escurecido esses Mercedes a maioria dos diplomatas Mercedes aí tipo esse Airbus né já alto ali essa última vigia fica bem diferente né né ó o painel traseiro é o carro de prefixo 001 aí o motor tá bom motor né pelo menos de longe isso aí deve ser um sei lá o 355 né olha só o interior é tudo que a gente procura no diplomata é isso aí né aqueles aqueles painéis de teto amareladinhos pelo tempo revestimento da poltrona tudo original de fábrica e também chama atenção o conjunto do porta pacotes e ali onde temos o módulo de serviço do passageiro com indicadores de poltrona numeradores de poltrona como alguns preferem que chamem e também as luzes de leitura individuais olha só o painel tá bonito tá com o volantinho do 370 mas em nada em nada isso denigra o carro ventiladorzinho padrão de época um painel bonito mesmo e ali os comandos do lado esquerdo mesmo esquema apresentado anteriormente o primeiro abertura e fechamento da porta de serviço e os demais ali do a do sistema de limpador de para-brisa que é pneumático e ali onde temos aquela chapinha de aquela chapinha de alumínio que provavelmente devem ser devem ser alguns controles do som e tá aí o cara tá pedindo 25 mil reais e inclusive ele disse que tem 48 lugares a passo a região é belforroxo no rio de janeiro é belforroxo por 25 acho que o melhorzinho é esse aí né vamos à frente e mais um aí das últimas gerações do diplomata rapaz às vezes a gente fala alguma coisa aqui que até não tá correto pela forma que a gente faz a apresentação aqui não tem negócio de estar lendo não rapaz olhando em google wikipedia olhando em site isso aqui é que a gente vê e tem um conhecimento uma lembrança mais ou menos a gente vai passando pra vocês e lógico tem gente muito sábio aí acaba nos ajudando aí corrigindo algumas coisas incoerências que a gente trata acaba falando por aqui então a gente não faz ensaio nenhum do jeito que eu tô olhando aqui tô falando pra vocês a gente tem um nome de 1986 nilson diplomata 350 temos aqui o chassi volvo b58 rapaz não é ruim não viu essas combinações aí fizeram muito sucesso no final entre meio e final de década de 80 olha um carro bem lisão viu tem rodoar os para-choques bem alinhados um carro você vê o friso lateral o borrachão né tira fina também muito alinhado tá bacana esse carro as lanternas genuínas de fábrica olha só bonito eu só tiraria aquelas luzes aliás deixa assim mesmo né camarada já furou ali ó painel traseiro aquele brake light né e também logic óbvio né tirar aquele adesivo da buscara mais um detalhe aí sim temos várias imagens pra vocês acompanharem conosco roda castanha pneu diagonal papaléguas da godia olha interior não é o que eu esperava de um carro bacana como esse a bancada esse padrão aí não combinou em nada com a com a essência do carro com a proposta de um veículo bem antigo e é o que levaria alguém adquiri-lo pelo fato de ser um veículo antigo né mas se mostra por outro lado que o proprietário é bem caprichoso as imagens não são nada boas mas dá pra se ver que o carro tá em condições bem razoáveis pela iluminação fornecida devemos ter ali lâmpadas em LED tem 46 lugares com sanitário é a divisória total entre posto do condutor e salão de passageiros onde temos as inúmeras teclas com comandos da carroceria detalhe aí de sanitário bem original o acrílico ali indicador e tá aí o investimento são 42 mil reais ele está na região de cerca ele está do gaúcho você fazendo uma comparação simples e básica com os apresentados anteriormente e vendo a qualidade do carro né olha lá o painel de itinerário com a lona as fontes tudo de fábrica tudo certinho a diferença entre 25 e 42 uma diferença tênue mas uma diferença aí que acaba sendo o fator relevante na condição entre você pegar um ônibus para reformar e um já devidamente reformado sobressai a isso o chassis Volvo com motorização central também icônico na época e vamos encerrar não muito bem né pela falta de imagens aqui do carro mas era uma seleção somente de diplomata então não é fácil achar e o que a gente achou e existe aqui não tem coisa de fake né pegar foto em site anunciar não isso aí são veículos que estão disponíveis para venda do ano de 1982 aqui é um diplomata 2.40 Mercedes Benz O362 me parece condição razoável temos ali os espelhos retrovisores originais de fábrica o interior é o que me chamou a atenção a colocar esse veículo nessa seleção gostei bastante dos apresentados aqui uma combinação bem diferente essa cor de revestimento lá combinando com o conjunto de porte-pacotes mas eu já vejo um indício de avacalhação lá atrás aquela lâmpada horrorosa pendurada aquela mesinha tipo mesa de boteco lá atrás né você vê que já começou a avacalhar por ali o revestimento do assoalho padrão original esse ripamentozinho de alumínio característico de época e com isso encerramos aqui nesta quinta-feira chuvosa na capital do Paraná mais um episódio aí do quadro Viagem de Volta hoje trouxemos 5 icônicos Nilson Diplomata comente, compartilhe e divulgue se possível deixe seu like não custa nada pra você e isso representa bastante assim nos faz repensar atitude com relação aos vídeos na plataforma forte abraço muito obrigado e sucesso a todos